Para fecharmos as nossas mini-aulas, no caso, nós iremos finalizar com a construção de um livro interativo, ele abrange mais recursos do H5P, vimos que o Curse Presentation já possui muitas atividades inclusas nele, mas o livro interativo, como veremos, possibilita a adição de mais recursos ainda. Então, faremos aquele processo de ativar a edição, adicionar recursos, conteúdo interativo. Na página que segue, nós iremos agora escolher o Interactive Book. Então, vamos aqui selecionar e temos aqui Semana Livro Interativo. Então, o que que faz o Livro Interativo? Vou aqui colocar em tela cheia para facilitar a nossa adição. O que que é o Livro Interativo? Ele possibilita a agregação de boa parte dos recursos do H5P em um único recurso. Então, nós temos aqui um formato de livro e nós podemos adicionar todos esses tipos de atividade dentro desse livro. Então, nós temos a Cordeon, nós temos a Gamoto, nós temos o próprio Curse Presentation, temos o Dialog Cards, temos o Drag and Drop, temos o Image Outspot. Temos aqui uma infinidade de recursos que podem ser adicionados nesse livro. E eu convido vocês ao verem a documentação do H5P para ver o que cada um desses recursos faz. tenho certeza que eles serão muito úteis para as suas disciplinas. No caso, eu vou começar aqui com um acordeon, só para a gente sair um pouco do verdadeiro ou falso da múltipla escolha. Então, nós temos aqui um conteúdo em acordeon com o título teste. Então, o título do primeiro vai ser um teste com um texto, Lauren Y. Eu vou adicionar um novo painel de texto, então vou fazer o teste 2, teste 2 e por fim vou fazer o teste 3. Vou aqui salvar, press it to save, então vou fechar aqui a tela cheia e vou salvar e mostrar. Como é que esse acordeon? Ele permite que a gente agregue textos de forma escondida no painel. Então, isso significa que nós teremos ali os títulos teste 1, teste 2 e teste 3 dessa forma. E temos aqui só essas setas indicando que temos aí textos embutidos nesse teste. Então, isso aqui é um recurso muito ideal quando a gente quer tratar sobre conceitos. Então, a gente pode inserir um conceito e no Lauren Y nós podemos defini-lo, colocando realmente aí um texto e discorre sobre ele. Então, agora continuaremos a editar o nosso livro interativo. Então, vamos ali em editar configurações e vamos adicionar mais uma página. Então, aqui é a página do acordeon. Uma das vantagens de utilizarmos o livro interativo é que nós podemos estender as páginas, tanto para a lateral, que seria adicionando uma nova página, como estendendo a já existente com um novo recurso. Então, nós vamos aqui em adicionar um componente e iremos aqui colocar algum conteúdo interativo. No caso, eu vou usar o Image Hotspot só para a gente ter noção do que seria esse recurso. Basicamente, a gente adiciona pontos que são relevantes. Então, nós temos aqui uma capa. Então, o que seria o Hotspot? Seria a gente colocar um ponto onde um conteúdo pode ser abordado de uma maneira um pouco mais eficiente. Nós temos aqui, vou marcar aqui no Office 365. Então, no Office 365 eu posso adicionar um texto, né? Falando, ah, o que é o Office 365? Mas eu também posso colocar um vídeo da própria Microsoft, né? Que detalhes sobre isso. Aí, mais uma vez, a gente vai adicionar um arquivo de vídeo colocando o link. Da mesma forma, a gente pode adicionar uma imagem. Então, eu vou aqui colocar um texto e vou falar aqui no Google que é o Office 365. O que é o Office 365? Então, eu vou aqui no Google, seleciono a nossa página. Aqui, estou na minha página pessoal. Nós temos aqui, projetado para ajudar... Só para a gente ter uma noção. Título, eu coloco o Office 365. Aqui, é importante a gente colocar a maior letra possível, né? Título 2. Então, nós temos aqui um Image Hotspot. Caso nós queremos trabalhar com o Curse Presentation, também nós podemos. Então, aí nós teremos aí uma apresentação um pouco diferente do Curse Presentation. Então, vou adicionar aqui um Curse Presentation. Então, obviamente, aquela telinha de edição do recurso é nos apresentada. Algo interessante que aqui nós podemos fazer é tirar essa barra de navegação, né? Então, nós vamos aqui em Configuração. Então, então, vamos aqui habilitar modo de superfície ativa. Então, ele some. Então, vamos fazer aqui o mesmo projeto, né? Adianta-se na imagem. E aqui, tal. Então, faremos então aqui a inserção da nossa capinha. Veja aqui, sem a superfície ativa, a imagem cabe inteiramente dentro do Curse Presentation. Então, aqui nós temos a nossa capa de apresentação. Nós podemos adicionar uma página um pouco mais para baixo, né? Então, a gente pode fazer isso aqui. E para facilitar, a gente faz assim. Copiar e cola. Então, nós temos aqui mais uma capa. Trocaremos pela azulzinha. Então, novamente temos aí. E se a gente inverter, né? A gente pode aqui, ó, trabalhar com esse recurso aqui, ó, de A. Vou reposicionar uma página para a devida. Então, vou colocar aqui primeiro a capa com essa aqui. Para nós seguirmos aí, então, em frente. Então, veja aqui que o nosso livro interativo, ele possui uma estruturação diferente. Ele permite a inserção de vários conteúdos no mesmo recurso. E se eu apertar aqui para salvar, só para a gente ver como é que fica. Nós temos uma apresentação muito mais bonita, né? No ponto de vista de usabilidade. Por quê? Porque ele mescla vários recursos em um único. Então, nós temos aqui o nosso, aquele Curse Presentation, né? Que fica bem apresentado. Com setinhas aqui bem amigáveis. Temos aqui um menu lateral que permite que o aluno passe pelo conteúdo assim, de maneira... Se nós temos aqui um conteúdo com cinquenta páginas e no primeiro ele sobe ouvinte, ele já pode pular imediatamente para essa página, no caso. E temos aqui a mescla de vários recursos. Então, nós temos o acordeon. Bem legal. Temos aqui o Image Outspot, clicando aqui, você vai ver que ele projeta essa informação. Então, é um recurso muito indicado para aqueles que gostam de utilizar todas as ferramentas disponíveis. E a documentação da H5P explica o que cada componente faz. Então, ele vai explicar o que o Image Outspot faz, o que uma questão de verdadeiro ou falso faz, uma cruzadinha e etc. Espero que tenham gostado e estamos disponíveis para tirarmos dúvidas. . kejamos o que? , . E aí